Oh, Deus, meu refúgio, minha orça fiel Em meio ao deserto é em Ti que me escondo Minha alma se rende, meus olhos em Ti És o abrigo que não se desfaz Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Minha roça eterna, meu descanso, Senhor Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Em Ti eu espero, em Ti eu descanso Vamos mesmo na dor em Ti confio Mesmo no vale em Ti descanso Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Minha roça eterna, meu descanso, Senhor Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Em Ti eu espero, em Ti eu descanso Mesmo na dor em Ti confio Mesmo na dor em Ti confio Mesmo no vale em Ti descanso Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Meu refúgio és Tu, minha roça eterna, meu descanso, Senhor Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Em Ti eu espero, em Ti eu descanso Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Em Ti eu espero, em Ti eu descanso Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Meu refúgio és Tu, meu refúgio és Tu Sales Mi tens公althe és Tu Em Ti eu descanso current